Olá alunos, tudo bem? Vamos começar então a nossa disciplina como ler os clássicos. O que eu quero fazer com vocês agora é pensar um pouco sobre quais são os requisitos para se ler um texto de história da filosofia e pensar então também um pouco, primeiro, o que está envolvido na leitura filosófica e, segundo, o que torna um texto filosófico interessante e diferente? E assim a gente vai responder também provavelmente a pergunta o que é um clássico da história da filosofia. Quando a gente começa a falar em livros e em leitura, por um lado, todo mundo sabe o que significa ler. As pessoas fazem piada porque existe um livro que se chama Como Ler um Livro. Bom, se você sabe como ler um livro, você não precisa de um livro para isso. Mas não é totalmente verdade. A maior parte das pessoas, embora acredite que saiba ler, muitas vezes não sabe ler corretamente. A gente precisa, muitas vezes, aprender a ler. E esse aprender a ler é muito diferente daquela mera leitura instrumental que a gente obtém na nossa educação básica ou, muitas vezes, mesmo na nossa educação superior. Então, vamos colocar a mão na massa. Vamos pensar o que a gente precisa para ler textos de filosofia. A primeira coisa, para você que trabalha com filosofia, é lembrar que ler filosofia, para nós, não é simplesmente uma leitura para passar o tempo, para relaxar, ou uma leitura que a gente faz como passatempo. A gente lê textos de filosofia como parte do nosso trabalho. A leitura é essencial para o trabalho do filósofo. Ela é um contínuo com as outras atividades pelas quais a gente é pago. Dar aula, escrever textos, mas a condição de possibilidade de tudo isso é a leitura. E ler não é simplesmente, como parece ser, compreender o sentido das palavras, entender o que está sendo dito no texto. Essa é a condição prévia. Isso é a compreensão literal que nós temos que ter do texto. Mas quando a gente lê corretamente um texto teórico, isso vale para a filosofia, mas vale, em geral, para todos os textos teóricos, Quando a gente lê um texto teórico, aquilo que a gente quer é obter significado do texto, compreender o sentido maior que está sendo vinculado através daquelas palavras, através da página escrita. É claro que isso implica que há uma diferença entre você ler para entretenimento, você ler para informação, ler um jornal, ler uma revista semanal, ler um portal de notícias na internet, e você ler para pensar, para produzir, para estudar, para incorporar aquela compreensão que você vai obter, a tua visão de mundo e a tua prática na sala de aula, a tua prática filosófica. A leitura de entretenimento, a leitura de informação, ela é, por definição, reconfortante, repetitiva, ela é sempre a mesma, ela não traz novidades, ela não exige de nós. Ela é quase tão passiva quanto a gente se sentar na frente de uma televisão e receber as notícias de um telejornal, ou absorver um filme que está passando diante de nós. A gente vai ver que, ao contrário, a leitura que nós devemos fazer é uma leitura que não é passiva, mas que é ativa, na qual a gente se engaja com o texto, é uma leitura que, então, requer esforço e requer que não só o texto se dirija a nós, mas que nós nos dirijamos ativamente ao texto. Bom, a gente vai falar dos clássicos da história da filosofia. Uma boa pergunta, até por causa do nome dessa disciplina, é o que é um clássico da história da filosofia? A gente pode começar com uma definição, na verdade, é um conjunto, uma família de definições, que foi trabalhada por um escritor muito interessante, recomendo que vocês leiam, que se chama Italo Calvino, um italiano do século, importante escritor do século XX. O Italo Calvino escreve, no final da vida dele, já nos anos 80, 90, década do século passado, um artigo curto para um jornal americano, que se chama justamente Como Ler, Por Que Ler os Clássicos? E ele apresenta uma série de definições do que torna uma obra clássica. A definição central, a ideia central que está lá, que é aquela com a qual eu quero trabalhar aqui, é que um clássico é uma obra que vale a pena reler. É uma obra que a gente não lê, mas é uma obra que a gente relê. E mais do que isso, é uma obra que a gente relê e que, a cada vez que a gente a relê, nós nos colocamos diante dela, nós a encontramos, como se fosse a primeira vez que a gente está lendo. Em outras palavras, o caracterismo clássico, em literatura, em outras áreas, mas sobretudo na filosofia, é o fato, então, de que um clássico é uma obra que a gente deve reler continuamente, uma obra que a gente deve reler o tempo todo. Além disso, uma outra caracterização mais restritiva, mais pragmática do que seja um clássico, é pensar que os clássicos são aquelas obras da história da filosofia que fazem parte do cânone da história da filosofia. O cânone da história da filosofia é, basicamente, aquele conjunto, justamente, de obras que a gente considera dignas de serem estudadas pela sua qualidade ou pela sua importância dentro da história da filosofia. Tem obras que a gente não discute que são indispensáveis, que são clássicos da filosofia. A república do Platão, a cidade de Deus do Agostinho, as meditações metafísicas do Descartes, ou o ser e tempo do Heidegger, digamos. Mas, além disso, a gente tem que pensar que a ideia de cânone não é uma ideia impositiva, ou restritiva, ou, como vão dizer, às vezes, imperialista, porque ela impõe certas obras. A própria ideia de cânone implica que possa haver uma revisão do cânone, com a introdução progressiva de novas obras, o movimento em desuso de algumas outras, a incorporação de textos que não faziam parte, originalmente, desse conjunto de obras que devem serem lidas, a aproximação e a incorporação, então, por exemplo, de obras que são de natureza não necessariamente filosófica, literária, de economia, de psicologia, ao cânone da filosofia. Mas existe um conjunto de obras que a gente considera essenciais para se fazer filosofia. Na prática docente, são, normalmente, essas as obras com as quais a gente trabalha em sala de aula. São essas obras que, mesmo que não apareçam citadas no texto que a gente está trabalhando, estão informando, dando conteúdo, dando um pano de fundo àquela reflexão que a gente quer propor ao aluno. Então, é dispensável que a gente conheça essas obras. Bom, o que interessa na leitura de um texto clássico da história da filosofia não é simplesmente, então, ganhar informação, saber o que o autor está dizendo. O que interessa é fazer uma leitura que force-nos a reavaliar as nossas crenças e que nos apresente o desconhecido. E é isso que as obras filosóficas fazem, desde que a gente se aproxime delas fazendo uma boa leitura. E uma boa leitura, uma boa regra para vocês seguirem, é aquela leitura que nos deixa com a impressão de que a obra tem muito mais a dizer para nós do que aquilo que ela disse para a gente, do que aquilo que a gente entendeu dela. É uma obra que exige que a gente, ao terminar a leitura, tenha vontade, tenha o desejo, tenha a necessidade de voltar e retomar essa leitura para que a gente possa, de fato, então, compreender o sentido completo daquela obra. Uma pergunta que nós temos que fazer, então, é como tem que ser essa leitura para que os livros nos ensinem, de fato? A primeira regra que nós temos que ter em mente é que, por definição, uma boa obra filosófica está além da nossa compreensão. Ela é, por definição, mais difícil do que aquilo que nós podemos dar naquele momento. Ela exige de nós mais do que aquilo que nós sabemos. Se você lê uma obra onde você sabe tudo o que está sendo dito, onde você concorda com tudo, onde você entende com tudo, das duas umas, ou não é uma boa obra, ou, o que talvez mais provável, você não está entendendo totalmente qual é o sentido, qual é o ponto específico daquela obra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL